E o União se classificaram ao vencer os jogos das semifinais contra o ABC e o Potiguar de Currais Novos. O primeiro classificado foi o União, que venceu o Potiguar seridoense por 5 a 2 no Juvenal Lamartine. Gol de Day, Thaís, Mirla, Dani e Yasmin que marcou contra. Vanessa marcou os dois gols do Leão. Vamos ver agora os melhores momentos dessa partida. ABC e Alecrim já entraram em campo conhecendo o primeiro finalista da competição. O União superou o Potiguar de Currais Novos, venceu por 5 a 2 e manteve a invencibilidade na disputa. Já nessa partida, foi o Verdão que começou abrindo a vantagem. Vitória marcou um golaço. 1 a 0 Alecrim. Que pressionou, queria mais. Aos poucos o ABC tenta se recuperar. Sorriso de cabeça manda pra fora. Rayane Kelly também desperdiça. Nos acréscimos, a equipe alvinegra cresce, mas esbarra nas boas defesas da goleira Tati. Na volta do intervalo, o Alecrim ficou com uma jogadora a menos. Eduarda recebeu o segundo amarelo e foi expulsa. Pressionado, o ABC foi pra cima. E Tati continuou fazendo a diferença para o Alecrim. Só não deu pra segurar esse chute de Laura, que empatou o jogo. Um a um. E para deixar essa semifinal ainda mais emocionante, a decisão depois do empate no tempo regulamentar vai para os pênaltis. Agora, a concentração, a calma e, claro, a pontaria vão decidir quem vai para a grande final. O Alecrim começa as penalidades com o Fafá, que repetiu três vezes a cobrança depois de duas irregularidades com a goleira. No fim, ela marca. Assim como Ravena para o ABC, Josiane para o Alecrim e Laura para o ABC. Na cobrança de Silva, Milena defende. Aí Raíssa vira o jogo. Jailana converte. Kaline também perde para o ABC e deixa tudo igual. Até que nas cobranças alternadas, Zaira vai para a batida e Tati, mais uma vez, faz a diferença. Defende e classifica o Alecrim para a grande final. É uma emoção muito grande, né? Eu acho que eu vinha devendo ao grupo. Eu acho que eu não vinha fazendo boas partidas. E assim, eu sou muito grata a Deus, sabe? Por estar sempre comigo, juntamente com a minha equipe também. Acho que é uma equipe que a gente foi formada assim, muito rápida. Trouxe as meninas que não tem ninguém de fora. E eu acho que agradecer a Deus, né? Pela partida. Sempre é muito difícil jogar com uma equipe de peso, uma equipe de camisa, né? A gente jogou contra uma equipe qualificada. A equipe que juntou as melhores jogadoras da Paraíba e veio para o futebol do RN. Nós só com as meninas em casa. Com muita dificuldade. O futebol feminino já é muito difícil. E sem condições, sem investimento, é mais difícil ainda. Então, elas estão de parabéns. Fizeram tudo aquilo que a gente traçou o plano de jogo. Conseguiram executar. Pena que levamos o gol. Era para termos vencido logo no decorrer dos 90 minutos. Mas não foi possível. Mas graças a Deus a gente saiu com um resultado positivo. E o que é esse interesse.